GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Passar da teoria prática lhe dará grande satisfação hoje. Hoje você corre o risco de esgotar as pessoas ao seu redor. Controle seus nervos e os dos outros. Um golpe de sorte permitirá que você progrida socialmente. Não perca tempo com detalhes. Você estará em excelente forma. Observe o que você come e terá mais energia. Você estará muito mais concentrado em assuntos pessoais. Você terá ganhos financeiros à vista. Você estará ainda mais em sintonia com as necessidades de seu corpo do que o normal. Portanto, aproveite essa oportunidade para rever sua dieta. Humor Você terá muito o que fazer para concluir uma situação delicada. Mas sua determinação o levará até o fim. Faça o que fizer. Não dê aos outros nenhum motivo para julgá-lo. Muito menos para ditar como você deve ver as coisas. Você será mais compreensivo e mais receptivo às considerações dos outros. É hora de se aproximar de quem você gosta e respeita. Amor Se estiver procurando sua alma gêmea, a sorte virá em sua direção de uma forma incomum. Um encontro o marcará e o forçará a sair de seu próprio território. A descoberta em seu sentido mais amplo é a ordem do dia. Seus instintos o ajudarão a enxergar com clareza suficiente para tomar uma decisão mais rápida. Você alcançará mais facilmente o equilíbrio ao ver qual é o seu papel aos olhos de seu parceiro. Os problemas que você encontrará podem ser aliviados simplesmente por ter a coragem de tornar sua vida diária menos complicada. Afinal de contas, a única coisa pela qual eles o criticam é a má administração do tempo. Dinheiro Você vai se esforçar muito para se livrar de uma preocupação financeira. Não vai rápido demais. Boas notícias o livrarão de aborrecimentos inúteis e você poderá passar para projetos agradáveis. O reconhecimento oficial está no ar e hoje será mais fácil seguir em frente com suas finanças. Trabalho Seu senso prático está mais forte e lhe servirá muito bem para encontrar soluções para problemas práticos. Sua perseverança começará a valer a pena hoje. Saia e faça novos contatos. Você poderá dar novo fôlego às suas atividades profissionais, especialmente se for independente. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.